Fala galera, estamos aqui de novo, o cenário aqui é na casa da minha mãe, fim de semana, estamos passando o fim de semana na casa da minha mãe e a gente não pode perder a oportunidade de gravar um vídeo para vocês. A gente não postou o vídeo semana passada, porque a gente teve um problema com a câmera, estamos gravando aí no celular. No celular você vê que tem uma qualidade boa, também vai ficar muito bom o vídeo. Mas o importante é o conteúdo, o importante é as informações que a gente vai estar passando para vocês. Nós iremos falar hoje sobre algumas formas de você sacar o seu armamento dentro do seu carro. Então existem algumas formas de você utilizar o seu armamento dentro do carro. Então você pode estar utilizando um coldre na lateral direita ou na lateral esquerda, você pode estar utilizando na frente ou atrás, você pode estar utilizando um coldre axilar, aí você vai ter que ver o que é melhor para você. Você vai ter que se adaptar de forma que se você precisar usar esse equipamento, ele tem que estar de uma forma fácil para utilização. Então vamos mostrar, por exemplo, você utilizando o equipamento no lado direito. Então no lado direito, você vai ter que ter toda aquela preocupação de retirar o cinto de segurança, levantar a camiseta com a mão esquerda e efetuar o saque com a mão direita. No caso, se você for destro, você for canhoto, aí você vai ter que inverter todos os procedimentos, mas no caso de destro, você vai levantar a camiseta e vai efetuar o saque do armamento e empregar o armamento na injusta agressão. No caso de você utilizar o seu armamento na frente, você também vai ter que ter aquela cautela de colocar o cinto e lembrar de colocar a camisa ou camiseta por cima do cinto. Nesse momento, você colocando por cima do cinto, você tem a facilidade de puxar a camiseta, você vai puxar a camiseta e ter acesso livre ao seu armamento sem precisar desafivelar o cinto de segurança. E assim você consegue fazer o emprego do armamento sem precisar desafivelar o cinto. Obviamente, após o emprego do armamento, você vai soltar o cinto e você vai desembarcar e você vai tomar as medidas cabíveis aí para dar continuidade na sua defesa. Temos também o saque invertido, que seria um saque de armamento que você vai estar com o armamento inverso. No caso, por exemplo, do canhoto, vai estar dirigindo, ele também não necessita de retirar o cinto para uma primeira resposta para uma injusta agressão. Então, ele deixando também a camiseta por cima da parte de baixo do cinto, que é aquela parte que vai aqui no abdômen, você vai deixar a camiseta por fora, você vai calçar o cinto e vai puxar a camiseta para fora. Então, nesse momento, com a mão direita, você vai conseguir levantar a camiseta para liberar o acesso ao armamento. E você vai fazer o saque sem precisar desafivelar o cinto e você emprega o seu armamento contra a injusta agressão. Após esse procedimento, você vai desafivelar o cinto, você vai fazer o desembarque e vai tomar as medidas cabíveis aí com relação ao ocorrido. Temos também a forma de você efetuar o saque, que é com a arma embaixo da perna direita ou embaixo da perna esquerda. Aí fica a critério. São formas que você vai estar adaptando na hora do procedimento de dirigir, você vai estar adaptando para ficar da melhor forma possível para você. Então, o que acontece? Todas essas formas que a gente está expondo aqui, você tem alguns graus de dificuldade, outras para mais, outras para menos, outras você consegue fazer o saque mais rápido, outras você tem um pouco mais de dificuldade. Aí você vai ter que fazer a prática, você vai ter que praticar, você vai ter que testar qual é a melhor forma e qual você está mais adaptado. Eu, por exemplo, utilizo o meu armamento do lado direito, sempre no velado ou em serviço. Então, o que acontece? Eu já estou com o meu procedimento adaptado ao armamento do lado direito. Porém, eu, quando estou dirigindo, eu também uso uma segunda forma. Eu opto por deixar o armamento embaixo da perna. Por quê? Porque quando eu for parar o meu veículo, eu tenho facilidade de tirar de baixo da perna, colocar no coldre e jogar a camiseta por cima. Ao contrário, se eu for colocar o armamento nas costas, ou se eu for colocar o armamento num coldre invertido, isso vai causar uma dificuldade de locomoção dentro do veículo. Então, a gente tem que parar, ao mesmo tempo que está fazendo o procedimento de tirar o armamento de baixo da perna, colocando, a gente tem que estar observando em volta, para a gente estar sabendo, nós temos que estar sabendo o que está acontecendo em volta, para não ser surpreendido. Todos esses procedimentos, eles não valem de nada, se você estiver desatento, se você estiver escutando rádio, se você estiver mexendo ao celular, atendendo ao celular, todos esses procedimentos serão em vão, se você não estiver atento com o que está ocorrendo do lado de fora, do lado de fora do seu veículo. Óbvio que você tem que dar atenção para o familiar, tem que dar atenção para a sua namorada, para a sua esposa, tem que dar atenção para o seu marido, para o seu colega de trabalho que está dividindo a gasolina com você para ir trabalhar. Porém, você tem que estar muito atento mesmo, no externo do seu veículo, em especial motocicletas, você tem que estar muito atento com veículos com película escura. Observe muito bem, o procedimento que esses veículos estão tomando, próximo a você. Se você estiver sendo acompanhado por um veículo com essas características, por mais que dois quilômetros, se atente, pode ser uma emboscada. Pode ocorrer uma emboscada, num momento oportuno para eles. Podem estar esperando um local escuro, podem estar esperando um local deserto para o ataque. Caso isso ocorra, peça para a pessoa que está ao seu lado, efetuar uma ligação para uma equipe de emergência. E assim, solicitar um apoio para uma possível abordagem. Pessoal, é de extrema importância que você adquira um distintivo. O distintivo é um acessório que vai te identificar como um policial na rua. O distintivo, ele é muito importante. Por quê? Porque você, numa situação dessa, você vai reagir e tomar a Deus que você consiga sucesso na reação. Então, você vai ligar e outras pessoas também vão ligar para a polícia, que irá até o local para tomar ciência dos fatos. O que ocorre? Ocorre que pode acontecer de uma viatura estar circulando pela área e escutar os disparos. e se direcionar para o local onde estão acontecendo os disparos. O que acontece, pessoal? Se isso acontecer, e tomara a Deus que não aconteça, que não seja necessário você empregar o seu armamento, mas se precisar, eu sei que você vai fazer porque você tem treinamento, você treina. Então, o que que acontece? A viatura, quando chegar no local, ela vai se deparar com uma pessoa baleada no chão e uma pessoa em pé com uma arma em punho. É óbvio que eles vão seguir diversos procedimentos, eles não vão chegar atirando em você. É óbvio, é fato. Mas o interessante é que você, identificado com o distintivo, você já, de primeira, sendo abordado, você vai estar, entre aspas, sendo identificado pelo policial. o procedimento vai ser o mesmo padrão. Você vai colocar a arma no chão, você vai ser abordado, revistado, e posteriormente, você vai se identificar e explicar o que ocorreu. A partir daí, você está identificado. Porém, nós sabemos que existem pessoas e pessoas. A pessoa, de repente, ela vai estar com o psicológico muito abalado no momento. E, pode, ela pode, fazer algum movimento que vai ser interpretado como uma ameaça para o policial que está se aproximando. Sabemos que diversas situações de policiais, policiais militares, policiais civis, guardas municipais, foram mortos, foram mortos pelo fato de não ter tempo para se identificar ou não saber o momento exato para se identificar. Dizer, eu sou polícia, eu sou polícia, eu sou polícia, eu sou guarda, eu sou guarda, eu sou guarda, com uma arma em punho, isso não identifica ninguém. Nós sabemos, não preciso falar aqui, nós sabemos todos os procedimentos para se identificar. Mas, nesse momento, você vai ficar com a arma em punho até o apoio chegar, porque você não sabe se tem um, ou dois, ou três, ou quatro, quantos tem para atentar contra a sua vida. Então, eu aconselho, nesse momento, distintivo, tira, alguns tem corrente, alguns tem uma fita, você tira, você identifica para quem está no sítio da situação, no sítio da situação, você vai estar entre astro identificado. O distintivo não te identifica como polícia, mas o polícia que vê você a 50 metros com um distintivo, uma arma na mão e um distintivo no peito, ele vai seguir os procedimentos a qual ele aprendeu. Ele vai seguir, mas ele vai ter um direcionamento diferente com relação a você. Ele vai, logo de primeira, ele vai saber, a princípio, aparenta ser um policial precisando de apoio, mas ele vai seguir os procedimentos. Não adianta ficar com raiva do colega, ele vai seguir os procedimentos, ele precisa que você se identifique para ele. E a identificação não é o distintivo, já digo, não é o distintivo, a identificação seria a sua funcional, você apresentar a sua funcional, dizer qual batalhão, qual companhia, dizer qual delegacia você trabalha, dizer qual guarda municipal você trabalha, esse sim é a identificação. Mas o distintivo, ele vai ajudar com certeza a que o policial quando chegar ele tenha um direcionamento naquela situação. É diferente dele chegar, ele ver uma pessoa com uma arma na mão, um bermudão, boné para trás, camiseta do Bob Marley, então são coisas que você sabe, você sabe quem gosta de usar. Você, a policial, você sabe o que eu estou falando, não precisamos aqui entrar em detalhes. então é diferente. Óbvio que tem pessoas que são policiais que gostam de utilizar, tem, mas uma pessoa que sai para trabalhar, uma pessoa que sai com a sua família, que usa o seu armamento, ela vai tentar sair o mais discreta possível, ela não quer ser o foco. Então, pessoal, é a dica que eu dou para vocês, beleza? Distintivo é muito importante. Interessante, você está paisando, você está velado, você não está com o equipamento correto, que vai te identificar que seria o seu fardamento, você não está, você está no paisano, e paisano é paisano, vai ser tratado na forma de paisano, beleza? A partir do momento que você se identificou com a sua funcional, tudo isso muda, beleza? Obrigado. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir mais esse vídeo, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, dê o seu favorito, divulgue esse vídeo, ajude o canal a crescer, contamos com a sua colaboração. Inscreva-se. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho